E aí, você que já tá doido aí, manda o seu computador desligar e o vagabundo só fica reiniciando, não desliga. Eu vou ensinar vocês rapidinho como resolver isso. Ó, é muito fácil de resolver. Normalmente isso acontece quando se formata o seu computador, alguma coisa do tipo, ó. Vamos digitar aqui, Energia, ó, no... Abaixo de pesquisa mesmo, ó. Vamos aqui em... Abre essa opção, mas não tem problema. A gente clica nesse meio, opções de plano de energia. E aí que a gente vai aqui, ó, escolher botão de energia. Aqui você deixa o jeito que tá, ó, desligar e suspender. E vamos na opção aqui, avançada. Clicar aqui em cima e deixa aqui desligar. Normalmente aqui vai tá diferente, vai tá outra opção. E o que acontece? Você apertou o botão desligar ou mandou desligar o computador, ele desliga, você virou as costas, ele reinicia. Então fazendo isso aqui, provavelmente vai resolver seu problema. Flávio, não deu certo, o que que eu faço? Outra opção. Você vai abrir o regedit? Como que eu reabro o regedit? Só se edita aqui, ó, regedit. Abre ele, no caso eu já deixei até meio caminho andado aqui, as opções que a gente tem que ir, ó. Eu vou deixar pra vocês aí na descrição, aí vocês só copiam e colam. Você vai em computador, local machine, software, Microsoft, Windows. Nessa opção aqui, ó, vai vir parar nessa pasta aqui, tá vendo? E aqui vocês tem que procurar essa opção aqui, ó. É salt doll. Deixa eu apagar pra mostrar pra vocês. Vou colocar na tela grande. Essa opção que eu coloquei aqui em cima, que vai tá do lado. Pra mim não tá aparecendo essa opção, tá vendo? Era a parte aqui embaixo ou aqui em cima. Só que pra mim não tá aparecendo. Nenhum de vocês, se tiver aparecendo e você fizer o primeiro passo e não resolveu, você vai abrir a opção e o valor que tiver lá, você vai tirar, por exemplo, aqui. Tá, esse valor você ia pôr zero. Mas não nessa opção, né, que eu falei pra vocês. Que no caso não tá aparecendo aqui pra mim. Fazendo isso, provavelmente já vai resolver o seu problema. Você vai poder desligar seu computador normalmente e ele vai funcionar de boa. Sem ficar reiniciando. E isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de comentar pra gente, sujeção de vídeo pra gente tá fazendo. Valeu, até a próxima.